Sabe o que me faz ser tão feliz e não reclamar da minha dificuldade de deficiência visual e da minha dificuldade na mão com problema no braço? É isso daqui, ó. Sou feliz, sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu Teu braço me conduz Eu sou feliz, sou feliz Se queres também ser feliz Aceite a Jesus